Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu resolvi mostrar o meu guarda-roupa pra vocês. Vocês sempre me pedem nos comentários pra fazer um vídeo nesse estilo, né? Então eu vou mostrar como eu me organizo. Eu, digamos que eu sou uma pessoa relativamente organizada, sabe? Eu tenho as minhas manias com organização e eu acho que meu guarda-roupa é sim organizado, vocês vão ver. Eu não arrumei, nem desarrumei meu guarda-roupa pra mostrar agora nesse vídeo. Vocês vão ver sim a vida real mesmo, como ele é. E vocês vão me dizer aí nos comentários se eu sou ou não organizada. A minha penteadeira sim vive uma bagunça porque eu tô sempre trabalhando, sempre gravando vídeos na minha penteadeira. Então sim, acaba ficando mais bagunçada. Mas com a minha roupa, as minhas roupas, meu guarda-roupa, eu sou mais organizada sim. Vamos lá conferir. Então meninas, esse daqui é o meu guarda-roupa. Ele é bem grandinho assim, ele tem seis portas. E essa parte aqui, esse daqui é uma sapateira com duas portas porque eu não tinha mais lugar pra guardar os meus sapatos. Então eu comprei esse móvel separado. E vamos abrir então pra ver o que vocês acham da minha organização. Eu vou ir gravando aqui com o celular que fica mais fácil, tá? Então eu vou mostrar primeiro essas duas primeiras portas. Então ó, você abre essas duas primeiras portas. Lá em cima eu guardo necessaires. Lá em cima tá bagunçadinho sim, tá? Eu guardo chapinha, babyliss, necessaire. Tá tudo lá acumuladinho. E essa parte aqui do meu guarda-roupa é só para vestidos, gente. Quem me conhece sabe que eu sou a louca dos vestidos, né? Então aqui eu guardo os meus vestidos. Eu tenho que separar make por cor. Daqui pra cá, tipo, do mais escuro pro mais claro. Só que a maioria são estampados, né? Aí aqui eu tenho duas gavetas. Nessas duas gavetas... Essa sim, tá? Bagunçada, né, gente? E na segunda gaveta são coisas de praia. Biquíni, tem meia calça também, mas é cangas, biquínis, bolsa de praia. Tudo coisa de praia. E aqui embaixo eu deixo os meus tênis e algumas caixas de botas porque na sapateira não cabe. Agora vamos para essa daqui do meio, essas duas portas do meio. Então vamos abrir aqui, ó. São prateleiras essas daqui. Lá em cima as primeiras são coisas bem de inverno, de lã e tricô. Aqui nessa segunda, ali eu guardo saias. Aqui são shorts e aqui são blusas de manga comprida. Aqui embaixo, nessa pilha de cá, são calças coloridas e estampadas. Aqui são calças jeans e pretas, mas também tem umas saias jeans aqui no meio. E aqui são blusinhas bem básicas, assim, que eu uso no meu dia a dia ou em casa. Nessa de baixo são roupas de academia. E na última tem bolsas porque eu não tenho mais onde guardar as minhas bolsas, gente. Elas acabam ficando tudo amontado aqui embaixo. Agora vamos para essas duas últimas. E aqui tem mais roupas. Lá em cima eu deixo algumas caixas. Embaixo tem só casacos, meus blazers coloridos. Aqui embaixo são blusas, ó. Só blusinhas, t-shirts, coisas que eu deixo aqui porque acaba amassando muito fácil, né? Então aqui são só blusinhas. Aqui tem alguns cintos. E é isso, gente. Então essa é uma guarda-roupa, meninas. Se vocês puderam ver que eu sou uma pessoa relativamente organizada, vai. Mas tem um probleminha. Eu sempre ganho muitas roupas de várias marcas e lojas. E eu acabo guardando tudo. Porque eu só tenho aqui para guardar. Não tenho nenhum outro quarto, nenhum outro guarda-roupa. É só aqui que eu tenho para guardar. Então, às vezes, acaba ficando tudo muito acumulado. E eu não lembro de peças que eu tenho, sabe? Que eu poderia estar usando e aproveitando. E eu não lembro. Aqui nessas duas primeiras prateleiras e nas últimas que tem cabides, é mais fácil de lembrar, sim. Porque é só, né? Olhar. Mas nas do meio, que são prateleiras, que tá tudo dobradinho. Eu não lembro. Tem muita saia ali que eu tenho, que eu não aproveito, porque eu não lembro de usar. Porque ela fica muito escondidinha, sabe? Então, eu descobri um aplicativo muito legal, que se chama Snups. Você pode usar ele de diversas formas. Mas eu tô usando pra me organizar melhor no meu guarda-roupa. Pra organizar as minhas roupas. Então, você pode criar categorias. Por exemplo, saia, blusas, blazers, shorts, vestidos. E você pode fotografar cada um deles. E vai ficar tudo guardadinho no seu aplicativo. E muito mais fácil pra você lembrar. Por exemplo, a minha mãe sempre pega as minhas bolsas, os meus acessórios ou blusinhas que servem nela. E não devolve. E às vezes tem coisas que eu nem lembro, que ela pegou e esquece, sabe? Então, se eu tiver tudo fotografado no meu aplicativo, eu vou lembrar. E fica mais fácil também de ter ideias novas. Pra montar looks diferentes, que a gente nunca tinha pensado, né? Então, agora eu vou fotografar algumas peças. Vou mostrar pra vocês como que eu tô me organizando nesse aplicativo. Então, eu já convido vocês pra me seguir lá nesse aplicativo. Eu tô com o Jana Tafarel com dois Fs, tá? E eu vou deixar ele aberto. Vocês vão poder ver todas as minhas roupas, acessórios, bolsas. Quero fotografar os perfumes também. E ele serve como inspiração também, como o Pinterest. Não sei como é que se pronuncia. Mas ele também serve como inspiração. Eu vou deixar também uma pastinha de unhas decoradas. Das minhas unhas que eu já fiz, de maquiagem. Então, além de ter o meu guarda-roupa todo lá, vai ter muitas inspirações também. Então, vamos lá. Eu quero fotografar agora as peças. E eu quero a ajuda de vocês. Vamos lá. Bom, gente. Então, vamos começar por essa do meio. Que são só prateleiras. Que são as mais difíceis de eu lembrar as roupas que eu tenho. E eu vou começar por lançar essas. Porque são as minhas favoritas. Então, esse daqui é o Snap, tá? Esse com símbolo de S. E aqui, esse daqui é o meu perfil. Eu não tenho nenhum seguidor ainda, porque eu não divulguei pra ninguém, tá? Então, eu já criei algumas categorias. Então, eu venho aqui, ó. Em mais tough. É como se fossem as minhas categorias, tá? E eu vou vir aqui em mais, tá? Pra adicionar uma e vou criar. Vou colocar saias. E eu não vou deixar privado, porque eu quero que vocês vejam tudo que eu posto, tá? Done. E aqui está a categoria. Então, é só clicar no mais e tirar as fotos ou pegar as fotos da galeria mesmo, tá? Bom, meninas, eu fui tirando as fotos, tá? Só tirei de quatro até agora. Mas, eu fui tirando pra depois colocar tudo. Mas, só pra mostrar pra vocês como funciona. Então, é só clicar aqui na flechinha. E aqui, se eu quiser, eu posso colocar um título. E eu decidi colocar o nome da marca, tá? Não sei se eu vou conseguir colocar isso em todas. Mas, fica super organizado, né? Então, ó. Coloquei um título em cada uma delas. E agora, é só clicar aqui na flechinha. Ó, prontinha. Aqui já tem a minha categoria de saias com quatro saias adicionadas. Ai, gente. Tô super empolgada. Hoje, eu vou tirar o dia pra colocar as minhas roupas aqui no aplicativo. Então, meninas, só pra deixar vocês atualizadas. Esse daqui é o meu perfil, Jana Tafarel, tá? Me sigam lá. Aqui são quantos seguidores eu tenho. Eu já tenho 263. Eu não divulguei pra ninguém. Mas, é que se você clica aqui em explore, ó. Você pode ver várias coisas que o próprio aplicativo divulga, sabe? Então, ele separa por categorias. Aqui tem de tênis, ó. Aqui tem as nails, as unhas. Aqui são bonés, ó. Aqui são estilo de mulheres e tal. Maquiagem. Então, tem muita coisa, muita inspiração. Nessa parte, lembra um pouco do Pinterest. E voltando aqui no meu perfil. Aqui mostra quantas pessoas me seguem. Aqui quantas eu sigo. Eu sigo só quatro por enquanto que eu peguei aqui no Explorer. E aqui mostra quantas fotos eu já visualizei. E aqui são as minhas categorias, ó. Então, eu dividi por unhas decoradas. Tem várias aqui. Por esmaltes, né? Unhas que eu coloquei só de esmaltes. Eu também criei uma categoria de artesanatos. Eu sempre coloco o nome em inglês primeiro. Porque tem muita gente gringa nesse aplicativo, sabe? Daí fica mais fácil pra eles me encontrarem. Coloquei a categoria de maquiagens. A categoria do Fred, que só tem duas fotos por enquanto. De perfumes, ó. Fotografei vários. Alguns vestidos. Faltam bastante ainda. As bolsas eu já fotografei tudo. Os shorts, as saias e as calças. Eu também já fotografei tudo. Mas falta atualizar meu guarda-roupa, né? Gente, me contem. Vocês estão achando que eu sou a louca da organização? É que sério, eu me identiquei muito com esse aplicativo. Eu quero ainda fazer muitas categorias. Que eu não consegui passar todo meu guarda-roupa pro aplicativo. Exige um pouquinho de tempo, sabe? Mas eu já tinha visto um outro aplicativo, mas isso há muito tempo atrás. E que fazia mais ou menos isso. E eu pensei, meu, é isso que eu preciso. Porque tem muita coisa que a gente não lembra, né? Eu sei que você que tá aí em casa assistindo também deve estar concordando comigo. Porque tem muita coisa que a gente fica guardada no guarda-roupa. E a gente não lembra que tem, né? E com esse aplicativo fica muito mais fácil de a gente visualizar, pensar se isso vai combinar com aquilo e tal. E eu tô gostando bastante. Então me segue lá no Snups. É Jana Taparel com dois Fs, tá? Eu quero também criar uma categoria só pra postar coisinhas fofas de inspiração. A categoria do Fred também vai estar sempre atualizada, tá? E sempre que eu ganhar ou comprar alguma roupa, eu também quero colocar lá no aplicativo nas categorias, né? E é isso, meninas. Espero que tenham gostado, assim, dessa minha limpa, meu guarda-roupa, dessa minha organização. Eu sei se vocês conheciam esse meu lado super organizado. É que assim, gente, eu não sou louca da organização, tá? Não se assustem. Porque se você chegar aqui em casa, num dia que eu tô muito atordoada, você vai encontrar meu quarto uma bagunça. Mas eu tenho as minhas manias, sim. E é isso, gente. Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal pra sempre receber os vídeos em primeira mão. Estamos quase chegando nos 100 mil inscritos. E pra comemorar os 100 mil inscritos, eu vou fazer um vídeo ligando pra vocês. Então me deixa o seu telefone lá na minha fanpage do Facebook, que é sempre glamour. Que, gente, eu tô muito ansiosa pra ligar pra vocês, pra completar os 100 mil. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de avaliar clicando no gostei. E de me contar aqui embaixo se você acha que eu sou muito organizada, tá? Espero que tenham gostado das dicas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!